Esse é o Acapso e nós vamos falar agora sobre a Ameripol, que é a polícia internacional aqui das esquerdas latino-americanas. Olha o perigo. Isso daqui que eu falo pra vocês que é perigoso, né? Apesar de que não é uma mudança muito grande não, tá? Isso aqui já existia desde 2007. Não me engano eles falam aqui, ó. Desde 2007 já existia. O que aconteceu foi só a formalização do Brasil entrar nesse grupo aqui. Mas a verdade é a seguinte. Isso daqui é preocupante sim. Qual o motivo de haver uma Ameripol se a gente já tem a Interpol que trabalha no mundo todo, né? Vamos entender esse assunto aqui. O Dino estava lá todo orgulhoso, com maior vontade de assinar isso daí. Quais os riscos que isso representa pra gente? Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Maria Carolina, sobrinha do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias pra gente falar aqui no nosso canal, lá no nosso site, o visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só. O Dino, com muito orgulho, assinou a Ameripol. Atuará nos moldes da Interpol, só que só na América Latina e só em país de esquerda. Olha a lista dos países aqui, ó. Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Haiti, Honduras, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Uruguai. Ok que o Paraguai e o Uruguai são dirigidos pela direita, mas como eu falei pra vocês, esse negócio já está rolando desde 2007. Esses países aderiram na época que eram governos da esquerda. E a grande dúvida que fica nisso daqui é o quê? Pra que uma Ameripol se a gente já tem a Interpol? Se você tem o caso de um criminoso procurado pela justiça, né? Alguém que cometeu um crime, que você precisa prender essa pessoa fora do território nacional. É pra isso que existe a Interpol. A Interpol você vai lá, bota o nome do cara, bota a foto do cara, bota os dados do cara. E a Interpol vai prender ele em qualquer lugar do mundo, porque é uma cooperação de polícias no mundo todo. Se você já tem uma cooperação de polícias no mundo todo, por que diabos criar uma cooperação de polícias numa parte do globo apenas, num pedaço apenas aqui da América? E a explicação é simples, né? A Interpol tem critérios muito justos pra colocar nomes das pessoas nessa lista. Não pode a justiça ditatorial de uma republiqueta de bananas, que quer perseguir jornalista, que quer perseguir pessoas por opinião, não basta mandar o nome da pessoa pra entrar na lista. Não é assim que funciona. A Interpol tem lá os critérios pra saber se realmente vai correr atrás daquela pessoa. Se não, vira uma ferramenta pra ditadores quererem perseguir opositores. E, por exemplo, um caso que aconteceu reconhecido aqui no Brasil foi o Alain dos Santos, o editor do Terça Livre, que fugiu pros Estados Unidos, já tá lá como um refugiado político, e a perseguição dele aqui ao Brasil foi absurda. O cara, você pode discordar das opiniões dele, eu mesmo não concordo com muita coisa que ele falava lá, mas é a opinião dele, ele não agrediu ninguém, ele não ameaçou ninguém, ele não fez nada que fosse particularmente ruim. O que aconteceu é que o STF não gostava das opiniões dele, e ele tinha um alcance muito grande, muita gente era impactado pelas informações que o Alain dos Santos fazia lá no Terça Livre. Aliás, eu acho que ele fez de novo o Terça Livre lá no Rumble, né? Eu não sei como é que tá esse negócio, mas enfim. O fato é, o cara foi claramente perseguido. É o que eu falo pra vocês, nós estamos vivendo de novo um período ditatorial. Perseguição igualzinho na época do golpe de 64, dos militares de 64. Um absurdo completo esse tipo de coisa. Porque o cara fala uma coisa que você não concorda, o Alexandre de Moraes emitiu uma prisão preventiva contra ele, e queria que os Estados Unidos deportassem o cara. Os Estados Unidos falaram, meu amigo, que negócio é esse? O crime que você tá acusando o cara... E mais, prisão preventiva. Essa brincadeira de fazer prisão preventiva, todo mundo sabe em qualquer país democrático. Isso é uma coisa de ditador. Ditador que faz isso. Os militares fizeram o DOI-Code fazer isso em 64. Abriam inquérito pra investigar o pessoal que eles não gostavam, o pessoal revolucionário e coisa e tal, e ficavam aplicando medida cautelar. Prisão preventiva, prisão temporária e coisa e tal, pra punir as pessoas sem ter crime, sem ter uma evidência de alguma coisa. Porque até onde a gente sabe aqui no Brasil, ainda vigora a liberdade de expressão. O Alain dos Santos, por mais que as ideias dele você não goste, ele tinha o direito de exprimir essas ideias. E daí, ou seja, o Alexandre de Moraes não tinha como abrir um processo contra ele de fato. Então, no final das contas, ficou nesse negócio. Abre um inquérito com coisas abertas, como fake news, desinformação, atos antidemocráticos, coisas que... O que é isso, na verdade? E fica punindo com a medida cautelar. O pessoal dos Estados Unidos olhou pra isso e falou, coisa de ditadura de banana. Não vou aceitar esse troço. E a Interpol fez a mesma coisa. A Interpol olhou pra isso aqui. Medida cautelar de um cara porque ele falou coisas erradas, isso não existe. E a Interpol não botou o nome do Alain dos Santos na lista deles lá. Por mais que... O Brasil esperneou, a Rede Globo esperneou, os petistas espernearam. Como assim? É um criminoso perigoso. Ele fala coisas que são rudes. E a gente se sente atingido por elas. Mas, felizmente, a maior parte do mundo democrático ainda acredita em liberdade de expressão. Você pode não concordar com o Alain dos Santos. Mas por que calar o cara? Qual a lógica disso daqui? Enfim, aí... Isso explica a Mary Paul. Entenderam a história? Porque a Mary Paul, agora como só tem republiqueta de banana aqui, muito provavelmente o pessoal vai ter um conceito de prender pessoas por golpe de Estado, porque falou coisas que eu não gostei, ou porque é um opositor que eu não gosto, né? É o que eu estou falando, meu amigo. O governo Lula está mais do que rápido embarcando na canoa furada do bolivarianismo. Está fazendo exatamente a mesma coisa que faz o Ortega. O Lula mal entrou no poder e a coligação PT-STF já tornou o principal opositor ao Lula inelegível. O Bolsonaro está inelegível agora. O que é isso? Isso é coisa de país eco de ditadura de terceiro mundo. País de república de banana, né? E estamos aqui, estamos junto com um monte de república de banana aqui. Bolívia, que prendeu também a opositora lá. A Janine Anhas, que foi presa lá na Bolívia. Nicarágua não está aqui, mas Honduras está. Costa Rica, está um monte de país esquerdista aqui. Esse aqui é o sonho de todo ditador. Aqui agora o PT tem essa arma na mão. O Alain dos Santos, por exemplo, vai poder viajar para a Europa, pode viajar para outros países do primeiro mundo. Mas se viajar para algum país aqui da América Latina, vai acabar sendo preso pela Ameripol. Entendeu como é que isso dificulta a coisa? Entendeu como é que isso se torna mais difícil a coisa toda? Por exemplo, eu estou estudando, né? Vocês sabem de sair do país porque eu tenho certeza que é uma questão de tempo até eles chegarem em mim. Não chegaram ainda porque eu sou pequeno ainda. Meu canal ainda é pequenininho e coisa e tal. Não chegaram em mim ainda. Mas uma hora vão chegar, meu amigo. Toda ditadura vai nesse processo, recrudescendo, recrudescendo, recrudescendo até desabar. Uma hora desaba. Mas ainda vai recrudescer muita coisa ainda essa ditadura do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Então eu tenho que me proteger. Então eu estou estudando países para onde ir. Alguns dos países que eu estava avaliando eram o Uruguai e o Paraguai. E com essa notícia aqui, realmente, é uma questão de se pensar, né? Porque eu não vou estar tão protegido assim por lá, não. Basta o Lula acionar a Mary Paul e pronto, meu amigo. Fudeu. Você está na América Latrina? Já era. Vem para a masmorra aqui das repúblicas de banana do terceiro mundo. E é isso que eu falo para vocês. Esse é o plano do Lula. O Lula sabe que em termos de realmente conseguir uma sobrevida política do povo, votar nele de verdade, ele não consegue. A esquerda está perdendo força no mundo todo, aqui no Brasil também. Ele sabe que ele não tem muito tempo. A expectativa dele é a solução Cuba, é a solução Venezuela, é a solução Nicarágua, é a solução da ditadura. E aí, meu amigo, entrou na ditadura, aí não sai mais, né? Porque aí o cara dá um jeito de calar quem for contra ele. Qualquer candidato de oposição que não seja a oposição autorizada, o PSDB da vida, que no final das contas late, mas não morde. Então o Lula sabe que pode deixar, que não tem problema. Então, não sendo a oposição autorizada, vai ser preso, vai ser perseguido, vai ser colocado na cadeia, vai ser acusado de atos antidemocráticos. Não vai entrar na lista da Interpol, porque a Interpol tem parâmetros para isso, mas talvez entre na lista da Ameripol. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música